E aí galera, beleza? Tamo aqui fazendo um videozinho, né? Tem muito tempo que tamo sumindo Resolvemos fazer um videozinho hoje Tá foda aqui, tamo trabalhando pra caralho E... Tá osso pra fazer videozinho, né galera? Videozinho de moto então, já era, esquece E ainda mais hoje, resolvi gravar hoje aqui Porque quero mostrar pra vocês a primeira nevada do ano O negócio lá fora tá punk Olha aí, tá até branco, não dá nem pra ver direito Mas vou mostrar pra vocês aí Se liga na situação, ó o vidro Ó Só gelo Ali Já tá mais ou menos no meio da porta do carro ali já Tamo aqui esquentando, dando uma esquentada no caveirão Pra poder sair Tô jogando um líquido aqui, ó Esse líquido azulzinho aí, ó Que a gente usa aqui pra poder derreter o gelo Você entendeu? Mas mesmo assim Não tá querendo sair não Olha a janela aí, como é que tá de novo Baixa o vidro aí pra poder dar um... Dá uma caída no gelo Agora melhorou um pouco Não pode abaixar muito, senão entra... Entra gelo aqui, ó Negócio aqui desse jeito Olha aí como é que tá de gelo É desse jeito, galera Vamos ter que encarar essa onça aí Temos que trabalhar, não tem jeito Vamos já pôr aqui, ó 4x4 Não é? Pra poder Tentar sair Zoeira Aqui é igual um trator Pôs o 4x4 e já é Sem brinquedo Vamos lá Tomar cuidado porque desliza muito E eu tô perto de um poste aqui, ó Poste bem do lado, ó Tá bom Vamos sair devagarzinho Não tá dando pra eu ver muita coisa na frente ainda Mas essa é a situação Olha aí Olha só a ventania Fica difícil até pra dirigir Não é fácil não, galera Não é fácil não Essa terra do tio Sam é mais ou menos assim Ó Apertou o pé, ó o craveirão vai e vai Olha o pessoal como é que tá tirando a neve aí, ó É, vamos que vamos O craveirão vai que vai, legal Mas se não for 4x4, esquece Olha aí A situação É, vai ser o dia inteiro assim hoje Essa nevasca ali na BR Tá passando um carro por vezes Quer dizer que o negócio tá esquisito E é daquele jeito Vamos que vamos Mais um videozinho aí Só pra... Desculpa a tosse Só pra ficar marcado aí Primeira nevasca do ano De 2016 aqui na cidade de Nova York Aquele abraço do Bodão Fui É isso aí, olha aí pra você ver Uma interestadual 4x4,95 Rodovia considerada aqui no estado de Nova York Olha aí, olha aí Vazia Eu tô no meio da pista Já vai um ali Piscando o alerta ali No cantinho Aqui o... O 4x4 manda, né? É... 4x4 faz brincadeira agora Não é tirando onda não Mas 4x4 é o que liga Vamos que vamos Olha aí BR só pra nós BR não, né? IOS É, IOS 4,95 Sentido Amahata Cidade de Nova York Vamos embora Vamos que vamos Daquele jeito Vamos acelerando aqui Vamos pôr um pouco mais de atenção Aqui no volante Porque o negócio tá igual um quiabo, galera Mesmo com 4x4 é... É, o negócio é perigoso Ali na frente o negócio já embolou, ó Já embolou, já embolou A subidinha do morro ali Quem não tem 4x4 ficou Aí fodeu Aí fodeu o cabo da gaita, galera Esse é o problema Quem não tem o 4x4 no morrinho ali já era Será que vamos ficar agarrado aqui? Aí... Tamo fudido É... Fácil não, galera Não é fácil não Aí, se liga Depois de uma hora parado Vamos que vamos Daquele jeito Se liga Olha o trânsito como é que tá Daquele jeito Quase parando Mas tamo indo aí Tamo indo Daquele jeito Devagarzinho Quem não tem o 4x4 aí Tá passando uma... Uma magrelinha E vamos que vamos A situação do bodão Bode na neve não dá certo Não é legal Vambora, vamos trabalhar E aí galera Chegamos em Nova York Na cidade E se liga como é que tá o estado Complicado, hein galera Olha aí Vida tudo embaçada Aquela loucura geral Olha aí O negócio tá punk, galera Times Square é logo ali embaixo Mas não tá dando pra ver nada Olha como é que tá de neve O cara ali metendo na pá Pra tirar o carro da neve Se liga Olha Olha lá Não tem o 4x4 Soft demais E é isso aí Mais um videozinho Do bodão do asfalto Registrando Primeira nevada De 2016 Em Nova York Tamo aqui Daquele jeito Vamos trabalhar daqui a pouco Pegar o pessoal Pra dar um passeio Na neve Programa de índio Mas é isso aí, né Aqui A ordem foi dada Missão dada É missão cumprida Então Vamos que vamos Daquele jeito Outra hora Voltamos com mais um videozinho Aí pro canal não ficar parado Valeu, valeu E aí galera Tamo aqui em cima da Queensboro Bridge Indo embora pra casa O negócio tá punk Aqui do lado de fora Olha o limpador de parabris Como é que tá com gelo E o governador Declarou estado de emergência Todas as pontes Túneis Estradas Vão tá fechadas A partir das duas e meias Duas e meias Duas e meias A partir das duas e meias Vai tá fechado Agora Somam exatamente Um e quinze Um e dez Então tamo indo embora Porque senão Vão ficar aqui preso Dentro de Manhattan É o negócio De mais ou menos Uns três palmos e meio De neve Então é neve Pra caralho Em centímetros Não saberia dizer Pra vocês Mais ou menos Então o negócio Ficou esquisito Tamo indo embora Pra casa Dirigindo devagar Aqui Polícia na frente Pra todo lado A arrecida Aqui tá bem escorregadinha Tamo indo aqui No cantinho Aqui Suave Suave E vamos que vamos Olha aquele carro ali Olha Sabe quando que ele sai dali? Só no mês que vem Olha que derreteu Essa neve toda Olha Ah Só sinto o eixo aqui Vamos que vamos Daquele jeito Vai lá o verdinho Vai se ligando Na continuidade Olha galera Tamo aí Chegando em casa Não teve jeito Eu queria trabalhar Mas não teve jeito Vamos voltar pra casa Olha o sinto o eixo Que tá aqui Punk O negócio aqui Tá punk É Até o barco Tá atolado ali Olha Esse eixo aqui Tá punk Olha aí Olha esse carro aqui Só sai aqui Em 2017 O caveirão Vai que vai O caveirão Só no 4x4 É Olha aí Como é que tá Assinto o eixo Os carros Tudo iliados Aí Brincadeira Brincadeira Galera Não é fácil não A terra do tio Olha o menino Brincar na neve Pular na neve Olha Será que tá com freio Tá nada Aí o tiozão O tiozão quer fumar um cigarro Andar no meio da rua A montanha de neve Aí do lado É Vai cair mais neve 30 polegadas de neve Vai cair Vai ficar bem pior Do que isso aqui O caveirão Vai que vai É só apertar o pé Que o bicho Sai quebrando Tem que tomar cuidado É com a Uma saia Né Tem uma saia na frente Já nos verão passado Nos invernos passados Eu andei perdendo ela Tem que tomar cuidado Agora pra mim não Perder ela de novo Olha isso aqui Você liga Porra Tá osso Tá osso Tá osso Tá osso Arruma um lugar Pra me estacionar Agora aqui Aí a montanha No meio da porta Nem pra eu entrar Na minha rua aqui Eu acho que não tá dando Você liga Eu tô perto de neve Caramba Na minha rua Não dá pra entrar não Isso é louco É, mas vai ter que dar, né Vai ter que dar É, mas vai ter que dar Olha o 4x4 Atolando Olha o 4x4 Fazendo gracinha Não vai não, galera Ah, meu amigo Aqui é 4x4, meu amigo Tem que ir Tem que ir Se liga Tem que ir De um jeito ou de outro Tem que ir Quero ver aqui agora Onde que vai dar uma vaguinha Pra mim estacionar aqui O cara atravessado no meio da rua E aí Vamos pular atrás Uma outra Tem uma vaguinha lá atrás Vamos ter que marchar neve, né Fazer o que Essa é a vida do Da América Quer morar em Nova York Tem que enfrentar Essa onça aqui Vamos lá Vamos que vamos De rézinho Devagarzinho Vamos encostar nos carros Do lado E vamos Opa Foi muito Pro lado de cá Vamos acertar aqui Essa é a diferença Do 4x4, galera Imagina esses carrinhos Pequenos aqui O 4x2 Você entendeu? 4x2 aqui Esquece Esquece da vida Opa Tem um poste aqui Do lado Temos que tomar cuidado Com o poste aqui Tá vendo? Tem um poste Do lado Não podemos Acelerar muito Opa Viu? Ai, 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 ai Tá indo pro lado Do poste Opa Do lado do poste Não, né, né O lado do poste Fica caro Pro boadão Ai, meu espelho Meu espelhinho ali Vai ficar foda, hein É isso aí, galera Vou dar uma cortadinha aqui Só pra me acabar De estacionar aqui Porque senão Eu vou ficar foda aqui É isso aí Estacionadinho A sainha Que eu tava falando Aquela ali, tá vendo? Aquela pretinha ali Debaixo da placa Mas tá beleza Aí, ó Olha o rastro É, galera Olha aí Olha ali O rastro Ó E o poste, ó Do ladinho É Olha aqui, ó Tá meio pé ali dentro Soft demais, galera Uma toca nem pensar nessa época Tá meio pé ali dentro Tá meio pé ali dentro Tá meio pé ali dentro Tá meio pé ali dentro